Oi, teimosos, teimosos do meu coração! Hoje eu vim gravar pra vocês mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar os meus esmaltes preferidos do momento, né? Quem me pediu esse vídeo foi a Rebeca Pailano, Stephanie Lima Pontoli, Camille Gomes e Júlia Oliveira Um beijo pra vocês! Muito obrigada por ter pedido o vídeo! Então, gente, eu adoro esmalte, eu tenho muito esmalte Minha unha no momento ela tá horrível, mas eu vou deixar crescer novamente Olha como ela tá curtinha, tá horrível Mas eu vou deixar crescer novamente pra ficar a unha bem bonita, pintada E eu vou mostrar pra vocês os produtinhos, os esmaltes, né? Que eu estou mais utilizando Eu vou mostrar aqui primeiro, gente, essa base, que é a base que eu uso Da Companhia da Fórmula É uma base fortalecedora, ó É a que eu utilizo pra deixar minha unha forte E eu super recomendo, porque eu percebo que quando eu uso ela Eu a uso, a unha fica mais forte do que quando eu uso outra base Então eu indico mesmo Da Companhia da Fórmula E agora vamos pros esmaltes, né? Da Impala, gente Os meus esmaltes favoritos de momento É esse aqui, ó Impala Disco Glitter Holográfico Aqui, ó Eu acho que o nome é Disco Ball Não sei o nome desses nomes Achei, 304 É esse aqui, a gente Normalmente passa Eu passo por cima, normalmente Gente, meu amor tá aqui deitado, então descontem Meu amorinho Aí, gente Aí Então, normalmente como eu tava falando Eu passo por cima de outro esmalte Mas uma vez eu passei sem, fica lindo Aí, gente Já esmalte mesmo Esse aqui é Leme Que ele é cremoso Também tá Impala Inclusive eu já postei ele como favoritos Ele é lindo Eu adoro essa cor É Leme Adoro Porque é um rosinha bem clarinho Não tão claro assim, tá, gente? É um rosa bebê E tem o preto Impala preto Que eu gosto da minha unha preta Então eu tenho Impala preto aqui Que é o meu esmalte preto E eu gosto dele O nome dele é preto mesmo, tá, gente? Bem normal Aí, gente Meu esmalte favorito da Colorama É O I Amiga E eu tenho uma história com esse esmalte Vou contar pra vocês O que é que acontece? Eu fui na farmácia com a minha tia E o que é Minha tia, a gente tem um canal no YouTube Chamado Ludica Ludica vaidosa não Ludmila Cipriano Ludica vaidosa é o blog Então passem lá Eu fui na farmácia com a minha tia E o que é que aconteceu? Simplesmente O esmalte da brateleira Desse aqui Caiu Bufo Quebrou em cima da unha da minha tia Minha tia ficou com a unha da Bilabilu E A gente sujou lá o chão todinho Por causa da Uma pessoa chamada Ana Beatriz Aí a moça da farmácia foi limpar E daí Em vez de Dar a pessoa inteligente Fazer o que? Comprar só uma base Que eu ia comprar E pagar o esmalte que quebrei Eu comprei esse esmalte Comprei Paguei o que O igual a esse que eu quebrei E ainda levei a base Ou seja Foi mais caro Mas Eu gostei realmente dessa cor E hoje é uma das minhas favoritas Mas eu não tava planejando comprar É o Ayamiga Aí gente Da Risqué Eu tenho dois É Esse aqui é Turmalina Ele é um Roxo Turmalina O nome dele Tá Risqué Eu acho ele lindo Lindo, lindo, lindo Lindo mesmo E esse aqui Gente Também da Risqué Da linha Vidas Sonoras É o Vermelho É o Vermelho Sol Meu Ya Ya Yo Yo Não é vermelho não Tá gente Aqui tá Errado Não é vermelho não Isso aqui é coral Não é vermelho Pelo menos de Deus E Meu último esmalte favorito É o da Avon Avon Cristal A linha Avon Cristal E é o Rosa Cristal Gente Eu gosto sim dos esmaltes da Avon Mas eu gosto dos esmaltes da Avon Esse aqui é meu único da Avon que eu gosto Porque os outros são Color Trend E só tem um da Color Trend que eu gosto Que é um vermelho E ele é bem pigmentado Agora os outros é tipo assim Camadas Você passa a linha de camadas O bicho ainda tá Claro Não gosto Eu gosto de esmalte mais escuro mesmo É esse aqui ó O que eu gosto É o Rosa Cristal Eu vou abrir pra vocês Que eu tô sem esmalte na unha Vou mostrar aqui uma coisa pra vocês Ele é aquele esmalte brilhoso Que ele seca E fica aquele Brilho alto É aquele que é tipo Arranhento Fiz aqui uma Pintei aqui uma linha só Não ficou muito bem pintado Mas É um Um brilho áspero Então eu gosto dele Eu gosto do jeito dele Ó É bonito Não é feio gente Eu não acho feio Vou aqui Mostra Aperta Mostra E ele é áspero Como eu disse Então gente que gosta da unha lisinha mesmo Não consegue ficar com esmalte áspero Tipo minha mãe Minha mãe não gosta De botar pedrinha Nada em cima da unha dela Ela com esse esmalte Ela não consegue ficar Ele também tem uma fixação ótima Então eu super recomendo esse esmalte Eu tô doida pra provar Um da Avon Gel Avon Gel O nome do esmalte Porque o Color Crank Eu realmente assim Não indico muito Eu não gosto particularmente Mas esse aqui eu super recomendo Que é o Avon Cristal Rosa Cristal Então gente que é isso Espero muito que tenham gostado do vídeo Não deixem de me seguir no Instagram Temosia meu nome Tudo junto Se aceito E no Snap E na Nokita Tchau e até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau